Hoje é um dia muito especial para todos nós do governo do Distrito Federal. Nós acabamos de lançar o programa de hospedagem para os profissionais de saúde. Esses verdadeiros heróis que têm cuidado com tanto o amor da nossa população. Por meio deste programa, que foi elaborado pela Secretaria de Turismo e a Secretaria de Saúde, nós vamos oferecer as condições necessárias para que eles possam descansar. O acolhimento, o amor, o carinho, a atenção. Nesse momento, o governo arruma um lugar para que esses profissionais possam dormir com tranquilidade, sem poder transmitir qualquer tipo de mal para a sua família, é muito importante, sem dúvida alguma. Essa ação, com certeza, vai ficar para a história do Distrito Federal, como uma ação que teve como objetivo, principalmente, reconhecer o trabalho desses colegas que estão na linha de frente ao combate ao Covid-19. Então, hoje, o que a gente quer é não só dar um aplauso, bater palmas, mas é fazer este reconhecimento, esse abraçar fraterno a cada profissional que vai ser atendido por este programa. Ofereceremos os nossos hotéis como lar para os profissionais da saúde, que são os verdadeiros heróis que trabalham incansavelmente, colocando suas vidas em risco para salvar as outras. E agora, com essa ação, nosso profissional de saúde tem um acalento melhor. Ele trabalha com mais segurança, com menos risco de levar a doença para a sua casa. Hoje, nós recebemos aqui os profissionais de saúde, que saíram do Agarram, depois de um dia de trabalho, e vieram para se hospedar na sua nova casa, nesse hotel, com medidas que vão efetivamente fazer com que eles sejam mais felizes e que a gente possa retribuir todo esse amor e essa qualidade de entrega, de atendimento que eles hoje oferecem à nossa população. Como o governo nos proporciona, são momentos de repouso, de recomposição das energias para o trabalho do dia seguinte. Com a certeza que as nossas famílias estão tranquilas nas nossas casas. Quando a ideia foi anunciada pelo governador, ela foi acolhida, ela foi recebida com muita alegria. Muita alegria e gratidão, porque a gente se viu percebido pelo Estado, a gente se viu percebido pelo governo, pela sociedade, um projeto que é inovador. E a gente, quando chega aqui no hotel, para receber os nossos colegas, a gente percebe que não foi somente um alojamento. Aqui é um lar, foi preparado com muito carinho. O que está acontecendo aqui hoje, vocês estão na linha de frente junto com a gente. Porque a partir do momento que a gente cuida de quem está nesse front, a gente também está combatendo esse vírus. E a gente só vai vencer, a gente só vai passar por isso com a união. Obrigada. 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 Obrigada.